Oi meus amores, hoje vamos fazer um bolo que se chama bolo brevidade, que é um bolo feito com amido de milho, a famosa maisena. Gente, esse bolo fica bem fofinho, desmancha na boca e é muito simples de fazer, vai pouquinhos os ingredientes. Então pra começar, aqui na tigela eu vou adicionar 6 claras, só as claras, e vou bater muito bem até dobrar de volume. Bate muito bem, agora gente, eu vou adicionar 6 gemas e vou batendo e adicionando as gemas de 1 em 1, tá? Vou ver aqui se eu consigo acrescentar de 1 em 1, mas se não conseguir aí pessoal, vai acrescentando aos pouquinhos, o que der. Mas vai batendo e acrescentando, tá? Prontinho pessoal, bati aqui por 4 minutos depois que eu acrescentei as gemas. Agora gente, eu vou batendo e acrescentando 1 xícara de açúcar, vai batendo e colocando aos pouquinhos. Aí logo em seguida eu vou adicionar raspas de limão, porque eu não tenho essência de baunilha aqui. Se você aí tiver, coloca uma colherzinha de chá ou de sopa de essência de baunilha, tá bom? Depois que eu acrescentei o açúcar, bati por mais 2 minutos. Lembrando gente, que cada vez que eu vou adicionar algum ingrediente, eu baixo a velocidade, vou acrescentando na velocidade baixa e depois que eu acrescento tudo, todo o ingrediente, aí eu aumento a velocidade, tá bom? Que nem eu acrescentei as gemas em velocidade baixa, depois que eu acrescentei toda a gema, aí eu aumentei. E a mesma coisa foi com açúcar. E aí gente, como vocês viram, eu mudei a tigela porque aquela era pequena. Então agora, na velocidade baixa, eu vou adicionando 2 xícaras de amido de milho. Vou adicionando aos pouquinhos também, tá? Vou batendo e já adicionando. Adicionei todo o amido de milho. Agora gente, eu vou passar uma espátula aqui na lateral, pra tirar todo o amido que ficou aqui, né? E vou voltar a bater em velocidade alta por 6 minutos. O segredo pra não ficar com cheiro de ovo é bater muito bem. Bate muito bem por 6 minutinhos e olha como fica, gente. Ficou uma massa linda, olha isso. Hum, esse bolo é tudo de bom, pessoal. Então agora, gente, vou adicionar em uma forma untada com margarina e polvilhei farinha de trigo. Prontinho. Lembrando, pessoal, que esse bolo não vai fermento, tá? Então agora eu vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus de 30 a 40 minutos. Mas aí o tempo certo eu falo pra vocês no final do vídeo. Meus amores, o bolo já assou. Aqui no meu forno foi 35 minutos, tá, pessoal? Mas é aquela coisa, ficou douradinho assim, aí vocês abrem o forno, enfiam o palito, faz o teste. Se sair limpinho, é porque tá assado. Aí é só tirar e esperar esfriar ou amornar um pouquinho pra desenformar. E olha como ficou lindo, gente. Cresce bastante e é porque nem vai fermento. E olha só, meus amores, que bolo lindo que ficou, gente. Fica bem fofinho. Olha isso, pessoal. Bem fofinho. E esse bolo é muito gostoso, um bolo leve. Agora eu vou tirar um pedaço aqui pra vocês verem bem de pertinho como fica. E olha só, meus amores, que eu vou tirar um pedaço aqui. Meus amores, que bolo fofinho, gente. Olha isso, pessoal. Bem fofinho. Chega a desmanchar na boca, gente. Muito, muito gostoso. Olha isso. Hum, que delícia. Olha a textura desse bolo, pessoal. Muito fofo, gente. Olha isso. Esse bolo com cafezinho é aquela combinação perfeita. Nossa, muito gostoso. Muito saboroso. Um bolo bem levinho. Gente, faz essa receitinha e depois me conta aqui nos comentários. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Meus amores, essa foi a minha receitinha de hoje. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações. Pra sempre que eu postar uma receita aqui no canal, você tá recebendo aí. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.